Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tocar o hino nacional usando um dedilhado simples com alguns acordes simples, mas também usaremos uma pestana. Fique comigo e vamos conhecer os acordes. Dó maior, o dedilhado começa na quinta corda, Sol com sétima, o dedilhado começa na sexta corda, Sol maior, o dedilhado começa na sexta corda, Mi maior, o dedilhado começa na sexta corda, Lá menor, o dedilhado começa na quinta corda, Ré menor, o dedilhado começa na quinta corda, Ré com sétima, o dedilhado também começa na quinta corda, Dó com sétima, o dedilhado começa na quinta corda, Lá com sétima, o dedilhado começa na quinta corda, Fá maior, o dedilhado começa na sexta corda, Viram do Ipiranga as margens plácidas, De um povo herói cobrado retumbante, E o sol da liberdade em raios fúrgidos, Brilhou no céu da pátria nesse instante, Seu penhor dessa igualdade, Conseguimos conquistar com o braço forte, Em teu seio, ó liberdade, Desafio nosso peito à própria morte, Ó pátria amada e idolatrada, Salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce, Sem teu formoso céu risunho e límpido, A imagem do cruzeiro resplandece, Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido, colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza, Terra adorada, Entre outras mil és do Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos deste sol és mãe, Gentil, Pátria amada, Brasil. Se você gostou desse vídeo, Não esqueça de deixar o seu like, Se inscrever no canal, E nesse mês, É o mês de aniversário do canal, Então fica ligadinho, Que toda segunda, quarta e sexta, Um vídeo novo, Ou uma live, Pra você, Com convidados muito especiais, Também aqui no canal. Até o próximo vídeo, Tchau, tchau. Tchau.